Boa noite, boa noite família Torrey, a todos que estão nos ouvindo, hoje é um dia muito, 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 muito significativo e triste, eu quero celebrar o momento com os irmãos de Israel, eu não sei o porquê, muitos talvez de vocês que acompanham a gente no canal Torrey, talvez não vai entender, e alguns entenderão também, mas eu vou falar para aqueles que realmente precisam de ouvir, então eu peço desculpa a vocês que não, talvez não interesse, sobre o Nabu do Nosor, o grande rei da Babilônia, que fez o que fez e desfez, prejudicando muita gente, não adianta eu falar em datas aqui, falar em quem ele prejudicou ou quem ele não prejudicou, vocês dão um google aí, vão googleando, vocês saberão sobre Daniel, sobre os mesacres, o Abnego, o Isaac, essas figuras, e toda a história triste e lamentável que ele fez com os jovens judeus, mas quem sou eu para falar de Nabuco de Nosor, nós temos a senhora, a justiça divina, está acima de homens, de concepções humanas, de doutores e não doutores, para cuidar, mas às vezes a gente quer estender a mão para aqueles irmãos, e preciso de uma palavra, que o tempero do Torrey é lealdade, bem-estar, saúde, caráter e uma pitada bem forte de verdade, é o nosso lema. Eu queria lembrar aqui, teve um homem na França, chamado Allan Kardec, que quer dizer Fiat Lutz, ele deixou uma codificação, muita gente sabe o que é uma codificação, ele codificou, ele não deixou regras, ele não deixou mesa branca, mesa preta, ele não deixou dogmas, ele não deixou nada, ele não impôs nada, ele só codificou um trabalho extremo menor, no século XIX, na França, e depois teve um outro homem, que eu costumo dizer que não é homem, que é o Oswaldo Polidora, o que ele deixou? Ele deixou e fundou o divinismo, que está dentro de cada um de nós, não importa se é branco, se é preto, se é azul, francês, inglês, não importa, divinismo, um ser que está dentro de você, e fundou uma sede mundial do divinismo, que chama União Divinista, ele não deixou barrismo, ele não deixou regionalismo, ele deixou união das mentes, ele deixou divinismo, e fundou na sede mundial do divinismo, que está em São Paulo, na Pedrodol 549, e tem, eu tenho recebido muitos e-mails, muitos comentários no canal, na minha rede eletrônica aí, social, melhor, fechando-se, reclamando, eu pergunto para os dirigentes e para o Bambambam da União Divinista, que é um ser humano, o Polidoro deixou umas frases nas paredes, que são testamentos bíblicos, vocês sabem o que eu estou dizendo, cada frase daquela é um testamento bíblico, tiraram todas as frases e jogaram fora, tiraram mesas, nós temos duas asas, que é o conhecimento, através do conhecimento e das obras, nós vamos galgando postos e nos fazendo o melhor possível, nos reformando, aprendendo, levantando, cair é normal, o importante é levantar, sumiram com as mesas, se nós temos o conhecimento para você escrever, você precisa de uma mesa, precisa de uma caneta para por assim escrever, nome Maria, Antônio, Pedro, não há mais mesa na sede mundial do divino, não há as frases que valem como testamento, são frases bíblicas fenomenais, que transcendem a noite dos milênios, desde os Vedas, civilização védica, civilização indiana, os hindus, a civilização chinesa, a medicina hindu, a medicina védica, a medicina chinesa, quem é um comedor de feijão que tem direito de impor, que parece um pouquinho do Nabucodonosor, ditador, caçando judeus, caçando os jovens, caçando os daniéis, grande Daniel, bíblico, que servia um Deus vivo, como eu sirvo um Deus vivo, como muitos de vocês servem um Deus vivo, esse Deus que você não vê, mas que ele faz a diferença, então esse mesmo dirigente tem um quesinho parecido com um Nabucodonosor, uma palavra é letra, um pingo é letra, palavra é um, o pingo é letra, esse Polidoro que deixou o divinismo, e fundou a sede mundial do divinismo, ele não deixou dogmas, ele não deixou vaticanos, mas ele disse muito bem para a dona Sara, que graças a Sara, que tem muita gente encostada no ombro dela, a grande Sara bíblica, que o Nabucodonosor só soube dividir a Palestina, e você dividindo uma cidade, você dividindo uma família, você enfraquece a família, você dividindo a cidade, você enfraquece a cidade, você enfraquece o estado, você enfraquece o país, você enfraquece continentes. Deus não castiga, o princípio sagrado, o Deus não castiga, ele dá oportunidades, mas o próprio Nabucodonosor, ele sabe, porque não há morte, vamos ser claros, não há morte, o fulano está em algum lugar, quer dizer que só Jesus Cristo que transcendeu e veio e continua vivo, o Abraão está morto, eu estou morto, o Nabucodonosor está morto, o Napoleão está morto, a Sara bíblica está morta, a gata morta, o pai, talvez o meu pai está morto, a minha mãe está morta, o Boldrinho, o Rolando Boldrinho, o Grande Boldrinho, está morto? Não, Deus não é estúpido, para com isso, a humanidade foi escravizada, foi determinada, foi imposta por esses Nabucodonosor da vida, pelos Constantinos Cloro da vida, para atrofiar a humanidade, para atrofiar a humanidade. Esse mesmo homem, que não é homem, Oswaldo Boldrinho, disse assim, se eu pudesse mudar a lei de Deus, eu ia pôr assim, o décimo primeiro mandamento, é proibido ser burro, é proibido ser burro, a burrice é um câncer, a ignorância é outro câncer, são os dois cânceres da humanidade, a burrice e a ignorância. Ô gente, estudo para quem não tem cabeça, o corpo padece, eu tenho o primeiro colegial incompleto, o primeiro colegial incompleto, estudo para quem não tem cabeça, o corpo padece, serve para os coronéis, para os doutores, para os PhDs, para pessoas que estudam, estudam, estudam e só vivem mijando fora do penico, desculpa o termo. Nós estamos passando por um momento de transição muito sério, e quando houver o grande balanço, vocês percebem, é só olhar para a humanidade, é uma peneira que está passando algumas pessoas, a peneira só vai ficar os graúdos, vão ficar os graúdos, mas não é graúdo delegado, não é graúdo coronel, não é graúdo doutor, não, é o graúdo que tem dentro de cada um de nós, às vezes um caboclo, um preto velho, uma preta velha, um homem simples, um gari de lixo, é um graúdo. E às vezes um coronel está na cadeira de roda, um doutor está dando medicação errada e matando outras colegas, como aqui em Buritama, perto de Grigui, PhD de São Paulo, deu remédio errado de propósito para uma colega, caiu todos os dentes, caíram todos os dentes. Ah, se eu passasse pelas faculdades, pelas universidades, com essas ideologias que estão tendo aí, ia dar muito problema, talvez eles me matassem, talvez, graças a Deus que eu não fiz faculdade, eu não estou fazendo apologia de faculdade, meu filho está fazendo faculdade, minha filha já se formou em farmácia, vai fazer pós e outras coisas, meu filho está fazendo agronomia, mas na agronomia tem gente que não sabe que a abelha já está aí, ele veio me dizer, abelha, vou fazer uma sala no torreio, para passar para os engenheiros agrônomos, que a azeitona você pode quebrar e o Brasil pode produzir, eles não sabem que a abelha já está aí, fazer o que? É assim, e os estudos estão mais preocupados em dar aulas sexuais aqui no nosso país e também na América do Norte, nos Estados Unidos, enquanto os soldados vão para a guerra nos Estados Unidos, os seus filhos estão sendo prejudicados, estão sendo doutrinados ideologicamente para ser condicionados. será que os soldados dos Estados Unidos sabem disso? Eles sabem ir para a guerra, porque mandam eles vão, eles são obedientes, o coronel manda, a prepotência, abuso de poder, eu sou americano do sul, hoje eu falei uma frente de trabalho que foi para o ar das usinas, mas eu não quero ter o exemplo de jogar bomba no quintal dos outros como a América do Norte, e vamos ver se para de jogar bomba no quintal dos outros ou a América do Norte, vamos ver se paramos, vocês aí, para de jogar bomba em outros países, para com isso, somos todos irmãos, todos somos irmãos, o japonês, o francês, o grego, para, serve também para Israel, para ramar, serve para todo mundo, a carapuça vai servir para quem for se vestindo, quem não quiser se vestir, paciência, eu não sou ninguém, eu sou um violeiro andante, aqui fica o meu abraço, e União Divinista, os homens que dirigem aquele espaço, que é a sede mundial do divinismo, que aquilo ali está pior que o Vaticano, mas não é só vocês que são vaticaninhos não, está cheio de lugares que estão vaticaninhos, que estão em cima dos púlpidos, que querem se mandar nas consciências alheias, a escada tem vários degraus, se o cara estiver no quinto degrau, ele não é mais do que o sexto nem do segundo, porque todos os degraus da escada são importantes, então a maçonaria é um degrau, a teosofia é outro degrau, o espiritismo é outro degrau, o divinismo é outro degrau, o kardecismo é outro degrau, o umbanda, o candomblé são outros degraus, quem é você, coronel, ou coronéis, ou prepotentes púlpidos, que comando consciências alheias para dizer assim para o cara que quer se expressar através de uma psicometria ou vivência, ou se expressar da paranormalidade, o nome que queira dar, é a mesma coisa? Não, 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 não precisa falar não, dois ou três só falam, o homem que não é homem, Oswaldo Polidoro, coronel, nunca proibiu, sempre buscou uma mocinha, um rapazinho, num canto de 80, 300 pessoas, 400, você sabe muito bem que eu estou falando, coronel, ele nunca disse, não, não precisa falar não, tem alguém mais para falar alguma coisa, viu alguma coisa, querem dizer alguma coisa, e quem é você, coronel, para dizer, não é para falar, fica quieto, quem é você para tirar as frases bíblicas da parede, da união divinista, quem é você para tirar a mesa? Será que os supapos, que você soube muito bem dar em um e em outros, mas o supapo divino que o Senhor Jesus te deu, que o Daniel te deu, da jaula dos leões, será que não serviu ainda, será que você vai ter que andar de quatro, como você andou como Nabucodonosor? Mas, talvez, você vai ser ainda expulso, exilado e vai andar no meio dos animais, os animais são maravilhosos, eu vivo com pomba de Noé aqui, eu vivo com macaquinhos, eu vivo com viados, viados, gaieiros, aqui na minha região, são melhores que os homens das cidades, coronel, então, faça a tua parte, eu vou fazendo a minha, e eu não estou fora da carne, eu estou na carne, como muitos de vocês dizem que eu estou fora da carne, que aquele abraço, torrei, desculpa a minha família, torrei, os meus, não seguidores, mas colaboradores da família torrei, porque não é para vocês que eu estou falando, não, eu estou falando para a sede mundial do divinismo que está no Brasil, que é fantástico, porque esse homem que não é homem tem o brasão da ONU, ele já foi para o outro lado, em 2000, dia 25 de dezembro, ele e o Silvio Santos tem o brasão, já passou os 15 minutos e 10, meu diretor em Tadeu, aquele abraço, super abraço.